As imagens são do atendimento de uma ocorrência pela polícia militar e bombeiros. Uma mulher foi atingida por golpes de faca. O suspeito, o companheiro dela, fugiu. A mulher quase morreu. O corpo está cheio de marcas. A agressão foi muito violenta. Um relacionamento tumultuado desde o início. Essa moça hoje tem 29 anos. O rapaz, o agressor, 23 anos. Quando ele foi morar com ela, ela já tinha dois filhos de um relacionamento passado. Hoje as crianças estão com 10 e 8 anos. E aí eles ficaram um tempo juntos e ela engravidou. Eles têm um menininho, uma criancinha de apenas um ano. Depois de várias idas e vindas, elas, inclusive, já tinham medida protetiva contra ele. Mas sempre ele pedia uma oportunidade e ela acabava cedendo, achando que ele iria mudar. E ele voltava a aprontar. Agressões, não só contra ela, como também contra os filhos dela. Ela diz que ele, além de atuar como motorista por aplicativo, todo o dinheiro que ele pega, ele acaba gastando com drogas. De acordo com ela, ele faz uso de drogas. E sempre que faz uso de drogas, fica bastante agressivo. Eu acho que é cocaína. Porque sempre que ele usa, ele chega e fica viajando, sabe? Ele trabalha como motorista por aplicativo. Isso. Aí depois ele não volta. Quando ele volta, ele volta já estranho. Ela querendo botar um ponto final no relacionamento. Ele não, querendo uma nova chance. Na quinta-feira, chamou ela para sair no carro. O carro que ele aluga para atuar como motorista, como aplicativo. E aqui perto da região do Guanabara, onde eles moravam, ele pegou a BR-153, ela dentro, o filho do casal de apenas um ano dentro também. E ele teria jogado o carro para cima de outros veículos, ameaçando, falando que ia matar todos eles. E aí ela foi e convenceu ele. Falou, não, eu vou te dar mais uma chance, não faz isso não, pelo nosso filho e tudo. E aí eles voltaram. Passaram-se os dias, ele saindo, ficando fora, voltando alterado, provavelmente sob efeito de drogas, até que no domingo a situação chegou ao caso extremo. Ele chega aqui no barracão, no imóvel onde eles moravam, aqui no Jardim Guanabara 1, nesta rua, e bastante alterado, ele começa a fazer ameaças. Ela, no desespero, pega um menininho, filho do casal de um ano, e deixa na casa de uma vizinha. Quando ela volta ali para tentar ver se ele estava na casa, ele já a pega pelas costas. Quando eu olhei, ele vinha com a faca. Aí ele começou, me deu uma pelas costas e eu caí. Nessa hora que eu caí, ele veio para a minha barriga e eu tentando me defender com a mão e a perna. E eu falei assim, para, 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 eu não vou mais chamar a polícia, eu vou continuar com você. Aí ele me largou. Ela, cambaleando, consegue buscar a ajuda de uma vizinha. A vizinha, de imediato, entra em contato com a polícia. A polícia militar chega, o corpo de bombeiros também. Ela é ali atendida e já enviada para o hospital. No hospital, ela passou por algumas cirurgias, até porque órgãos vitais ali foram atingidos. A polícia fez o registro. Porém, o registro acabou ficando não como uma tentativa de feminicídio. Sabe-se lá por quê? O registro ficou como lesão corporal. Ele foi esperto, se apresentou à polícia, viu lá que era lesão corporal e aí ele saiu. Não chegou a ficar preso. Só que a polícia tomou conhecimento do fato na Delegacia Estadual de Atendimento à Mulher, desses dias para cá. Este caso pode acabar se tornando um caso de tentativa de feminicídio. A Delegacia Estadual de Atendimento Especializada à Mulher está acompanhando as ocorrências que envolvem a vítima. A primeira ocorrência se deu no ano passado. Na ocasião, ela solicitou medidas protetivas de urgência que foram revogadas. Agora, novamente, na segunda ocorrência que se deu em março, no dia 14, novamente foram solicitadas outras medidas protetivas de urgência que foram deferidas pelo judiciário. Mas em razão da gravidade do fato que envolveu a vítima, com lesões graves, enfim, que provocou inclusive sua internação, a D.A.N. também representou pela prisão preventiva do agressor. Infelizmente, esse pedido de preventiva foi indeferido pelo Poder Judiciário. Outras diligências estão sendo realizadas no sentido de que o inquérito seja concluído o quanto antes. A vítima deve ser ouvida ainda esta semana, né? E outras diligências também muito importantes estão sendo realizadas para que o inquérito seja remetido aí no prazo máximo de 10 dias. Ele está solto e continua com as ameaças. Nestes brintes, o agressor ameaça pelo Facebook. Fala que sabe onde ela está escondida. E ameaça até os filhos e parentes que estão dando ajuda. A vítima teme. Quando ele fala que vai fazer com a coisa pior, que vai me doer, eu tenho medo.